Há alguns dias, um grave acidente automobilístico deixou entre a vida e a morte uma modelo que ficou conhecida após participar do concurso de Miss Bumbum. Suelen Araújo Nóbrega, que também trabalha como auxiliar administrativa, tem uma aparência bastante jovial, mas já é mãe de três filhos e tem 36 anos. Ela foi selecionada para ser a representante da Paraíba no concurso nacional de Miss Bumbum 2018. A moça, que é de Patos, na Paraíba, fez sucesso na região com a indicação para o concurso. Aliás, concurso esse que foi talvez o mais polêmico até agora, porque eu não sei se vocês se lembram, mas foi nessa edição que houve um baita barraco entre a ganhadora Ellen Santana, representante do estado de Rondônia, com a finalista Aline Uva, do Rio Grande do Sul. Ela arrancou a faixa da campeã em tudo. Foi uma cena completamente bizarra. Suelen não estava no meio dessa confusão. Também nem é da personalidade da Paraibana, que é conhecida por ser uma mulher amável e carinhosa. Infelizmente, ela não teve sorte recentemente ao se envolver em um acidente, que acabou gerando a amputação de seu braço esquerdo. De acordo com o jornal Folha patoense, o acidente ocorreu no último dia 9 de junho, quando a moto que Suelen dirigia colidiu com a lateral de um carro. Segundo testemunhas afirmaram para a publicação, Suelen ficou gravemente ferida, com fraturas expostas no braço e lesões em outros membros. Após o SAMU ser chamado, médicos constataram que o braço da modelo tinha ficado dilacerado, sendo impossível salvá-lo de uma amputação. O jornal informou que Suelen passou por algumas cirurgias até receber finalmente alta do hospital. Entretanto, até a moça voltar para casa, ela teve que passar por uma difícil batalha pela sobrevivência. Amigos e familiares tiveram que fazer uma campanha de doação de sangue, para que ela fosse submetida às duas últimas cirurgias. A organização do concurso Miss Bumbum fez um comunicado se solidarizando com o caso, desejando força e pensamento positivo, e reforçando a campanha de doação de sangue para o hospital da cidade. Felizmente, a campanha deu certo, e as cirurgias foram um verdadeiro sucesso. Suelen Araújo, que estava internada no complexo hospitalar patoense, teve alta médica e já está em casa. A moça conseguiu vencer essa batalha da vida. Infelizmente, teve o antebraço amputado, mas nada se compara à segunda chance que recebeu de viver novamente. O médico ortopedista e traumatologista Fernando Jucá ressaltou, no entanto, principalmente para amigos e veículos de imprensa, que estamos no meio de uma pandemia. Portanto, a moça não pode receber visitas por agora, pois ela está com a imunidade fragilizada. E, além disso, Suelen está se recuperando com seus pais, que são idosos. Esperamos que Suelen possa se recuperar o mais breve possível, para que continue a representar muito bem a Paraíba nos concursos de beleza que vierem. A modelo agora também tem uma incrível história de superação para contar, então oportunidades certamente irão surgir para ela. Saúde, Suelen! Uma ótima recuperação para você, e parabéns pela grande superação que já passou. E parabéns pela grande superação que já passou.